Música Olá, eu sou o pastor Mirko Levaque da Comunidade da Fé Church e tenho certeza que Deus vai falar com você através desta mensagem agora. Abra o seu coração e que Deus te abençoe. Você pode respirar bem fundo e olhar para o seu Pai nessa noite. Deixe os olhos do Senhor te encontrarem nessa multidão. Aos olhos do Pai, nós nunca somos apenas um na multidão. E nessa noite, Ele vai varrer esse lugar com o seu olhar. Buscando aqueles que lhe dedicam completamente o coração. Buscando aqueles que dizem Eis-me aqui, Senhor. Buscando aqueles que dizem Meu coração é totalmente Teu Meu coração é Teu Diga a Ele hoje Meu coração é Teu Diga isso a Ele hoje Meu coração é Teu Nessa noite Espuma nosso coração é Teu Nessa noite o que Ele busca nesse lugar Não é aquilo que você pode fazer ou oferecer Com atos exteriores, não Ele busca corações Tens a permissão Tens a permissão Tens a permissão Que não damos a mais ninguém Tens a permissão Que não damos a mais ninguém Tens a permissão De olhar no mais fundo Tens a permissão De sonar o mais profundo Tens a permissão Love is nice Vamos dizer a Ele Não há nada igual Não há nada melhor Há que se comparar A esperança viva Tua presença Eu provei e vi O mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha desfaz Tua presença Levantamos nossas mãos De te dizer Santo Espírito és Vem inundar Vem inundar Vem inundar Tua presença 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 Ele é nossa vida, a esperança De a presença Eu provei em mim Eu provei em mim Uma esforça e amor Que liberta o meu ser Desfaz a culpa dessa noite Tua presença Nós dizemos Santo Espírito Santo Espírito Cante a Ele, cante a Ele Bem-vindo mudar em gerenci É o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória Senhor Santo Espírito Bem-vindo, bem-vindo Se encher e se dar É o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória Senhor Deixa-nos ver Tua glória Pai Passeia ainda, irmãos Passeia ainda, irmãos Com graça misericórdia Que te condena Que conheça a Tua paz Que conheça a Tua paz Que conheça a Tua paz Apenas ame a presença Apenas ame a presença Ander aqui Deixa as distrações Apenas ame a presença Ander aqui Lançando fora O que nos prende Lançando fora O que nos acedia Olhando para Ele Olhando para Ele Tem a glória só pra Ele Nessa noite Vamos provar Vamos provar O quão real é Tua presença Vamos provar Vamos provar O quão real é Tua presença Vamos provar Da Tua glória e bondade Vamos provar O quão real é Tua presença Vamos provar Vamos provar Da Tua glória e bondade Vamos provar O quão real é Tua presença Vamos provar Da Tua glória e bondade Senhor Se eu despedire Canta Ele É o desejo Sermos inundados Sermos inundados Por Tua glória Senhor Santo Espírito É o desejo Sermos inundados Sermos inundados Por Tua glória Senhor Nos permita ser inundados Oh Nos permita ser inundados Olhe para Ele Olhe para Ele Ele te chama Ele te chama Para estar com Ele Ele te chama Para olhar em Teus olhos Ele te chama Como no jardim Ele quer quebrar a culpa Quebrar a vergonha Que nos impede de olhar pra Ele Ele quer quebrar a vergonha Que nos impede de olhar pra Ele Nessa noite Deixa o Senhor quebrar a vergonha E a culpa Na presença dEle Como essa canção diz Que na presença dEle Toda culpa vai embora Porque tantas vezes Tantas vezes Nós acumulamos culpa Nós acumulamos frustrações E quando mal percebemos Nos sentimos diante Distantes do Pai Mas esse não é o desejo DEle pra você De fato Jesus levou Tudo aquilo que te obstruía De chegar até o Pai E nessa noite Ele quer muito mais Que uma canção Ele quer caminhar com você Falar com você Tocar você Sem culpa Sem condenação Então ainda agora Nós dizemos Há um som que quebra o julgo Há um som que quebra o julgo Lavando embora Lavando embora Lavando embora A culpa A condenação Lavando embora As distâncias Limpando o coração Eu Deixe Ele te lavar Nas suas alas Nas suas alas Aquilo que te separava dele Já não te separa mais Aquilo que machucava o seu coração Tenha cura o antídoto na cruz Da sua graça Da sua graça Da sua reaproximação em Cristo Nós nos achegamos pra mais perto Mais perto Mais perto Mais perto Mais perto Chegue mais perto Não tenha medo Não tenha medo Mais perto Da sua graça Aquele que te conhece Por inteiro Aquele que te conhece Por inteiro Os seus olhos viram O seu embrião Quando no ventre Foi formado E a esse Deus que nós cantamos A esse mesmo Deus nós cantamos Senhor, o Teu amor me arrebatou Me arrebatou Meu desejo é estar contigo pra sempre Contigo pra sempre Então traga-me pra mais perto Leva-me mais profundo Eu quero conhecer Teu coração Teu amor é tão mais doce Que tudo que já provei Eu quero conhecer Teu coração Queremos conhecer Ir mais fundo Ir mais fundo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Meu desejo é estar contigo pra sempre Contigo pra sempre Senhor, teu amor Senhor, teu amor Me arrebatou Me arrebatou Meu desejo é estar contigo pra sempre Contigo pra sempre Entraga-me pra mais perto Leva-me mais pro fundo Eu quero conhecer Meu coração Teu amor é tão mais doce E tudo que já provei Eu quero conhecer Teu coração Teu coração é meu coração Teu coração me caia Teu coração me cai Teu coração de paz vai no mais fundo Queremos conhecer O coração doada Teu coração doada Teu coração doada Teu coração doada Teu coração que nos sustenta É o Teu amor Que nos sustenta é o Teu amor Que nos sustenta é o Teu amor Tu nos sustentas com o Teu amor Com Teu amor de Pai Nada se compara ao Teu amor Nada é igual o amor do Aba Nada é igual o amor do Aba Que nos ama por inteiro Apesar das falhas Apesar do céu Nada como o Teu amor Aba, Aba Nada como o Teu amor Aba, Aba Nada como o Teu amor Aba, Aba Aba, Aba Nos rendemos a Ele Nada como o Teu amor Aba, Aba Aba, Aba Amor Grande é o Teu amor Grande é o Teu amor por mim Grande é o Teu amor Oh, oh, oh Grande é o Teu amor Grande é o Teu amor Oh, 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 oh E eu quero Teu amor Oh, água passa Oh, em Ti nós existimos Esmaltemos o Teu amor Então traga-me pra mais perto Leva-me mais profundo Eu quero conhecer Teu coração Que tudo que já provei Teu coração Traga-me pra mais perto Eu quero conhecer Teu coração Teu amor é tão mais doce Que tudo que já provei Eu quero conhecer Teu coração Fale com Ele Não aplauda Apenas fale com Ele Ele está nos atraindo Eu sinto realmente que o Senhor Quer liberar nesse lugar A consciência de que Ele nos ama Como nós somos Eu percebo na atmosfera Muitos pensamentos De insegurança De pessoas que sentem Que precisam ser algo Para se tornar O prazer de Deus Só que Esse sentimento Da necessidade de Encenar algo pra Deus Está te roubando De algo que Ele já te deu Eu sinto o Espírito Santo Querendo liberar isso Sobre esse lugar Que é A verdade Sobre todas as mentiras De que Ele te ama Como você é Sem esforços Sem artifícios Ele nos amou primeiro Ele nos amou primeiro E Ele diz Filho, venha como estás Venha como estás Nada ao Teu respeito Me surpreende Nada ao Teu respeito Me choca Nada ao Teu respeito É uma surpresa para mim Porque eu te conheço bem E pela graça Pela graça Eu te atraio Pra mais perto Do meu coração Pela graça Pela graça Eu te atraio Pra mais perto Receba pela graça O amor O amor com que Ele nos amou Ele nos amou Ele nos amou Nos adotou Sim, Ele nos amou Ele nos amou Ele nos amou Nos adotou Pra Ele Pra Ele Deixe Ele soprar a vida sobre o Seu coração Aquilo que estava morto Aquilo que está desacreditado Nada é impossível para o Seu Aba Nada é impossível para Ele Ele faz tudo novo No poder do Seu amor Ele faz tudo novo No poder do Seu amor Ele faz tudo novo No poder do Seu amor Ele faz tudo novo No poder do Seu amor 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 Seu amor No poder do Seu amor No poder do Seu amor Ele faz tudo novo Ele faz tudo novo Ele faz tudo novo Ele faz tudo em nome Deixe Ele cantar sobre você Uma canção de adoção Éramos órfãos, hoje somos filhos Estávamos perdidos, mas fomos achados Estávamos sujos, mas fomos lavados Andávamos sem rumo Mas fomos encontrados Quero a alma Que diz, entra na minha casa Senta a minha mesa Senta a minha mesa Coma comigo Coma comigo Os filhos têm direito à mesa Não mais servos Apenas não mais escravos Ele não nos deu o espírito de escravidão Para temermos novamente Ele nos deu o espírito de adoção Que clama Aba Aba, aba Aba, aba Deixe o seu espírito Chamá-lo de pai Aba, aba Aba, aba Enquanto ele canta uma canção sobre você Uma canção de liberdade Uma canção de identidade Uma canção de liberdade do pecado A luta contra o pecado Se ameniza ao sabermos De quem somos filhos O quanto somos amados Eu sinto o espírito de Deus falando Filho A forma como você vence o pecado É aprendendo o quanto você é amado A maneira como você vence a tentação É sabendo que eu te dei o espírito de adoção Que você tem a quem recorrer Que você tem o meu prazer E os prazeres desse mundo se diluem Em face do seu amor Pois ele nos comprou Pra não sermos mais escravos do pecado Ele nos comprou Pra não sermos mais escravos do pecado Ele nos comprou Pra não sermos mais escravos do pecado Ele nos comprou Pra não sermos mais escravos do pecado Ele nos lavou Pra não sermos mais escravos do pecado E nos adotou Pra não sermos mais escravos do pecado E nos adotou Pra não sermos mais escravos do pecado Pra não sermos mais escravos do pecado Pra não sermos mais escravos do pecado Onde somos mais escravos do pecado Onde somos mais escravos do pecado Somos filhos do pecado Somos filhos de um pai tão bondoso Que nos comprou E nos resgata todos os dias Todos os dias Nos convence Nos convence vez após vez Do seu amor Seu amor Ele canta uma canção Sobre nós os filhos Dizendo Ele canta sobre nós Porque Ele já nos lavou Porque Ele já nos comprou Já nos fez dignos novamente Reza eu, filho amado Em quem acho meu prazer És meu filho amado Em quem acho meu prazer Prazer Deixa Ele cantar sobre você És meu filho amado Prazer Prazer És meu filho amado Em quem acho meu prazer E eu irei E eu irei por aí E eu irei E eu irei por aí E eu irei por aí Em quemも é E eu irei por aí Ele cantar sobre você E eu irei Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto